Se eu pudesse escolher uma música tema para o Big Brother, com certeza seria Aprendendo a Jogar, de 1972, na voz da grande Elis Regina. Esta composição de Guilherme Arantes brinca com as palavras como vida e jogo e as entrelaçam de forma que podemos concordar que viver exige aprender a jogar. E por mais que a música original Vida Real, na voz de Paulo Ricardo, nos lembre que viver é quase um jogo, aprendendo a jogar é menos comprometida com o caráter sério de um jogo e se utiliza dos ditados populares para mostrar como no jogo da vida somos todos avaliados pelo senso comum, de forma binária e superficial, já que quem tem amigo cachorro quer sarna para se coçar. Mas vamos deixar um pouco de lado esses debates, que possam surgir devido à narrativa, devido às edições que o Big Brother causa. E vamos pensar no Big Brother como um jogo de competitividade e cooperação, onde, seja pela busca do poder, dinheiro ou fama, seus participantes terão suas vidas modificadas, aqui fora dependendo de seu comportamento, já que o objetivo do jogo com o público é a vigilância 24 horas. Dessa forma, quando o risco é grande e somos motivados instintivamente pelo comportamento da competitividade e sobrevivência, nossa personalidade pode ser exposta e este é o real objetivo de tanta curiosidade sobre os participantes do Big Brother, já que, por melhor jogador que você seja, em alguma jogada, em alguma atitude ou frase mal feita, sua máscara pode cair e revelar a forma como você joga e como você se porta na realidade, naquele ambiente e em qualquer outro. Platão disse Pode parecer que esta avaliação ocorre somente no Big Brother, mas ela está presente em nossa sociedade, principalmente corporativa. Os jogos têm uma importância tão grande na avaliação do comportamento humano, que, através deles, psicólogos e recrutadores se utilizam em dinâmicas em grupo para avaliar as personalidades e comportamento das pessoas. É através dessas dinâmicas que é possível perceber os seguintes padrões de comportamento das pessoas dentro de um jogo. Em disputas, muitas vezes, entre duas pessoas que demonstram hostilidade mútua, são os perfis competitivo e desafiador em excesso. O surgimento de uma voz principal, que naturalmente dirige as outras, é o líder nato. Alguém que demonstra muita teimosia, com pouco ou nenhuma abertura para ouvir. É o intransigente, o inflexível. Uma pessoa que se coloca na defensiva e demonstra sintomas de ser perseguida pelo grupo. É a insegura, é a que acredita que todos a odeiam. Alguém jogar a toalha, considerando-se o elo mais fraco do grupo. É o pessimista, o derrotista, o que perde antes de começar. Quando você sabe que é avaliado e que existem formas de comportamento que podem ser melhores para adotar, você pode pensar em uma estratégia, aprimorar sua técnica e, principalmente, se adaptar ao ambiente. O bom jogador, como na música da Elis, é aquele que, ganhando ou perdendo, aprende a jogar. Como na vida, o jogo sempre nos faz agir instintivamente, buscando a vitória. Porém, ao fazer isso de forma puramente instintiva, somos dominados por emoções do jogo que nos fazem perder a cabeça e até mesmo a reputação. Já que o instinto da competitividade se desequilibra com o comportamento socialmente aceitável da cooperação. Um bom jogador é aquele que se adapta a diversas situações. Ele tendo que se dedicar a conhecer o seu adversário, na realidade, é fundamental que ele ame o seu adversário, para falar a verdade. A ponto de saber como lidar com ele, sendo capaz de conduzir a derrota por suas próprias jogadas. Basicamente, um bom jogo se faz antes mesmo do apito tocar. Ele começa no treino, no pré-teste. Antes de ser um bom jogador, é necessário ser um bom aprendiz e, assim, ir se sentindo mais seguro conforme o andar das peças no jogo. E ir limitando as possibilidades de surpresa que podem ocorrer, tirando do caminho as possíveis dificuldades para que você, no momento de sua jogada, consiga atingir seus objetivos. No Big Brother, ganha aquele que se adapta melhor e sabe fluir entre os comportamentos de um jogador competitivo e o comportamento de um jogador cooperativo. Como na vida, não existe jogo estável, mas se você estuda as possibilidades, como no xadrez, você consegue prever não somente suas jogadas, mas a dos outros jogadores e da situação em que todos estão. E desta forma, é possível direcionar o jogo para sua vitória. Sem dúvida, cabe lembrar que o fator avaliação do público é um fator determinante, porém, isso ficará para um próximo vídeo, já que o público está mais ligado à narrativa do jogo e esta pode o direcionar para aqueles personagens que o programa deseja contar uma história. Basicamente, nesse jogo, o melhor jogador é aquele que for capaz de criar uma melhor narrativa dentro do jogo. A vida é um jogo, e um jogo é uma guerra, e uma guerra será uma história de heróis e vilões contada pelo vencedor. Desta forma, nesta equação da vida, o que importa são as lições. Estas ficam para ganhadores e perdedores, e a vitória é superestimada. Olá, se você curtiu o conteúdo, deixe seu like, isso ajuda muito o canal, e eu já deixo o meu muito obrigado. E se você quer continuar recebendo mais notificações, se inscreva. Iremos abordar não somente músicas, mas também uma forma diferente de ver o entretenimento.